Durante a infância e adolescência, muitos jovens sonham sobre qual profissão querem tomar para a vida. Alguns querem seguir o ramo das redes sociais, sendo influenciadores digitais. Para outros, jogar futebol em um time profissional é o seu foco principal. Já Nicolas Rafael, que mora na cidade de Novo Horizonte do Oeste, sonha em ser cabeleireiro. Mas para entendermos essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Há algumas semanas, a equipe de reportagem da CIC-TV de Rolim de Moura veio aqui ao município de Novo Horizonte do Oeste para cobrir um evento. Uma festa junina acompanhada de uma degustação de café especial da região. No entanto, um caso chamou a nossa atenção. Um garoto chamado Nicolas Rafael estava vendendo bala com seus amigos no evento, com a intenção de comprar uma maquininha de cortar cabelo. Mal sabe ele que nós estamos aqui hoje em Novo Horizonte e trouxemos conosco uma surpresa especial. Ao assistir a reportagem, Fernando Machado, que é barbeiro, entrou em contato conosco e doou uma máquina de cortar cabelo, como ele mesmo relata. Cara, eu estava em casa na hora do almoço assistindo TV, a CIC-TV, e eu via o jornal falando sobre as pessoas querendo ajudar ele, né, rapaz. Eu sensibilizei com essa história e entrei em contato com o pessoal e a gente está doando uma máquina, da UAU, uma máquina profissional e tesoura, tudo aqui dentro, para você estar entregando para ele. Para ele poder estar começando a carreira dele. Exatamente, para estar começando as máquinas profissionais, tesoura profissional, que dá para ele começar a carreira dele e aprender muita coisa. E nós fomos até o salão da Jô Martins, mãe do Nicolas Rafael e designer de sobrancelhas, que contou a sua história. Eu sou de seringueiras, né, a gente veio embora para cá. Eu comecei com unha, só fazer unhas normal mesmo, em seringueiras. Eu estava com 13 anos, mais ou menos. Aí, a gente veio embora para cá. Na verdade, a gente veio porque ele sempre foi muito doente, o tratamento dele era tudo para cá. Doente mesmo. E aí, a gente, situação bem fraca, né, gastava com táxi. Falei, vamos embora para lá, minha mãe e meu pai. Aí tá, a gente veio para cá e eu fui fazer um curso. Foi o primeiro cursinho básico de design mesmo. Mas eu nunca, assim, deixei ele com ninguém para cuidar, porque ele sempre estava lá perto de mim, acompanhando. E volta e meia, ele queria também estar fazendo alguma coisa, inclusive, até a unha. Ele, mãe, vou fazer sua unha. Ah, vou pentear seu cabelo. Tenho até foto dele mexendo no meu cabelo, que foi quando ele queria fazer o curso de cabelo. Eu queria fazer um curso, só que pela idade dele, eles falaram que não tinha como ele fazer o curso, porque ele tinha só 12 anos, né. Aí eu expliquei a situação dele, eles conversaram com o chefe lá, até que eles resolveu deixar. Ele falou, não, a gente conversou e pode trazer ele. Finalizou o curso, né. Aí eu falei, agora vamos comprar uma maquininha, que eu tinha comprado uma bem inferior para ele, que nem estava parando no carregado. Ele, mãe, eu posso vender as balinhas? Eu falei, ah, assim, como ele queria, né. Eu falei, ah, não é feio, né. Vai e vende, então. Aí ele foi. Aí vocês até viram ele lá, entrevistaram ele no dia do curso. Alguém viu ele vendendo, do curso não, da festinha, viu ele vendendo as balinhas. Perguntou para que que era que ele estava vendendo. Aí ele disse que é porque ele queria comprar uma maquininha de cabelo, para ele aprender a cortar cabelo e trabalhar aqui comigo, no meu espaço. Aí deram a maquininha de presente para ele naquele dia, que inclusive chegou hoje. Acabou de chegar aqui, ele está todo alegrão. Aí teve mais uma festinha na praça, ele falou, agora eu vou vender mais bala e vou comprar a minha cadeira. Porque ele queria cortar cabelo de crianças especiais. E aí a cadeira tem que ter a regulagem, alto, baixo, né. Falei, vamos vender. Só que daí fez muito frio e a venda não foi tão boa não, né, filha. Já o Nicolas conversou com a gente a respeito da sua paixão. A mãe, ela deu o curso de presente para mim, um curso cabeleireiro. Aí eu já estou fazendo, eu já acabei e agora estou cortando cabelo eu. Uma coisa que eu gosto muito. Aí na festinha lá, o nosso amigo Nic, pode falar o nome? O nosso amigo Nicola, ele deu uma maquininha, obrigado tá Nicola, um abração para você. Aí ele deu essa maquininha aqui, vou até mostrar aqui para vocês. Foi essa maquininha aqui, ele deu. Aí agora, eu agora vou ver se eu consigo vender mais algumas coisas, bala assim, para comprar a minha cadeira, para cortar cabelo. Caraca, olha só, agora tem duas agora. Agora tem duas. Demais. Aquele, a esse é ele, né, filho? Agora mesmo? Fernando. Fernando, muito obrigado pela maquininha, vai me ajudar muito, tá bom? Um abraço para você. Nicola demonstrou satisfação ao receber outra máquina de cortar cabelo, dessa vez juntamente com uma tesoura profissional. A história do rapaz é uma demonstração de que não existem impedimentos para os jovens de hoje em dia sonharem, e que com pouco disforço, os sonhos sejam alcançados. Eu tenho questão de quando meu salão estiver pronto, vocês vêm cá entrevistar de novo, vocês. E aí? E aí?